Olá a todos! Isso aqui é mais um vídeo do Ancapnet, e aqui é Fuller do Cultura Libertária. Quem quiser conversar comigo ou participar do Cultura Libertária, há um link na descrição. O assunto de hoje é a controvérsia do livro que teve com Hans Arma Ropa e o seu supremacismo. Bem, o primeiro ponto é o seguinte. O título do livro. O que é o livro? O que é a treta? O que está acontecendo? O livro se chama White, Right and Libertarian. No caso, esse título é completamente, digamos, politicamente incorreto. E essa que é a parte engraçada do livro, né? Ele é basicamente dizendo branco, conservador e libertário. Título Altamente Polêmico não pode ficar sem uma capa altamente polêmica. Então, o que é a capa desse livro? A capa está na descrição, tá? A capa é simplesmente um helicóptero com o símbolo do AC, do anarcapitalismo, com três corpos pendurados, enforcados pelo helicóptero, que são essas ideologias do islamismo, feminismo, dos antifas e do socialismo. O autor do livro é o Chase Rachels, né? Ele tem um site chamado Radical Capitalist. E ele tem outro livro sobre ordem espontânea, que ele também citou o Hopper. Bem, o que que o Hopper tem no meio dessa treta toda que tá tendo desse livro? Bem, o que que é o Hopper no meio dessa treta toda? O Hopper tinha que fazer o foreword do livro. O que que seria isso? Seria, basicamente, aquele prefáciozinho que um outro autor faz comentando sobre o livro. Entendo? Se tu pegou um livro do Hopper, um livro do Rothbard ou qualquer coisa do gênero, tu vai saber do que eu tô falando, se tu gerar um livro desse gênero. O problema, obviamente, ocorreu quando o Hopper já tem um certo estigma de ser um nazista de armário, digamos assim, esse estigma é claro que ele é contribuído não só pela esquerda e pelos outros, mas também pelos próprios libertários do movimento, com a visão mais humanista do Jeffrey Tucker. Então, tu juntou o útil, o agradável, digamos assim, na visão desses caras, e eles simplesmente tão acusando o Hopper de nazismo, por de novo. O link do autor que ele expôs toda essa treta, o que que fez ele chamar o Hopper e tudo mais, vai tá na descrição também, na descrição até pro site dele. Bem, então vamos para a parte agora que eu explico o que eu acho que tá acontecendo. Pra quem não sabe, eu peguei e vi essa treta toda no Facebook, tá? Não sou muito de entrar no Facebook, eu resolvi entrar, alguém tinha me dito que tá tendo essa treta, eu vim numa timeline do amigo meu, ele falando que, ah, qualquer pessoa com bom senso sabe que o Hopper é um nazista e coisas do gênero. Então, eu fui atrás da história, eu demorei meia hora pra descobrir, assim, o que tava acontecendo, pelo próprio link do autor do livro, né? Normal, o Hopper leu o manuscrito, fez os negócios, e aí quando ele viu o que que era a capa, com uma certa pressão do Instituto Mises, ou melhor, do Mises Institute, que seria o americano, né? Ele resolveu pedir que o cara não colocasse o forward dele no livro. Mas o ponto é o seguinte, pra quem não entendeu esse livro, da forma que eu tô vendo é o seguinte, é um bait. O que que é um bait? É uma isca. O cara pegou e colocou esse título polêmico, isso e tudo mais, pra fazer uma isca. Então, quando tem uma isca, e essa isca, ela é bem interessante, ela não é uma isca, assim, pra te fazer um bait diretamente pro público-alvo. Ela é um bait com vetor. Como isso funciona? Biologia básica dos memes, vamos lá. Ele tá fazendo um bait, um livro altamente polêmico, politicamente incorreto, pra um bando de social justice warriors, né? Feministas, coisas. E os Kukertarians, como eu chamo, que são os seguidores do Jeffrey Tucker, também conhecido como Jeffrey Kuker, começaram a fazer mimimi. Quando isso ocorrer, quando os isquerdistas começarem a chorar, isso vai chamar a atenção do alvo. Qual que seria o alvo desse livro? Eu imagino que seja alt-right. Alt-right é um movimento que tá crescendo, não é um movimento conciso ideologicamente, ele é basicamente um movimento coletivista, né? Eles podem estar abertos a uma ideia nova, no caso. Eles estão errados, né? Nenhum libertário são vai concordar com alt-right, assim, em pontos a não ser que sejam coisas óbvias, né? Tipo, a esquerda fala merda, tá, óbvio, filhão, até uma criança consegue responder isso aí. Mas eu acho que o alvo desse livro é essa demografia. A intenção do livro, óbvio, é simplesmente tu pegar e converter essas pessoas. Então, o que que seria o conteúdo do livro? Essa que é a parte, assim, que eu não sei, porque o livro não tá lançado, né? Mas o que que eu suspeito? O conteúdo do livro, ele vai ser o seguinte. A ética libertária, uma explicação do que que vai ser, do que que é a civilização ocidental, o porquê que ela dá certo, porque isso aí que é o que é alt-right e o que quando se defende. E vamos basicamente explicar aqui, ó, a civilização ocidental, ela dá certa, não porque a gente conseguiu encontrar uma ética, mas sim porque já segue-se a ética meio que automaticamente, pelos valores morais que o ocidente carrega. E, simplesmente, o pessoal vai querer mostrar como refinar esses valores, que seria a ética de propriedade, e negar qualquer ideia que seja contrária a esses valores morais que são alinhados com a ética. Até aí tudo bem. O detalhe é que se tu simplesmente colocar, vamos supor, um título, valores morais objetivos pela... E isso não vai atrair gente, o negócio é ter polêmica. Sabe, o negócio é tu pegar e fazer um bando de vesticeiro social ficar chorando, e isso vai atrair a atenção muito rápido de quem não gosta deles. Esse é o teu público-alvo. Então, eu imagino que o livro seja isso, não é tipo uma grande surpresa que tenha algum troll na internet. Tipo, em 2018 o pessoal ainda não entendeu que tem trolls na internet. Então, é isso que eu vejo que aconteceu. Eu posso estar errado, o cara pode ser um completo maluco, mas eu não acho que o Hopper simplesmente leria um manuscrito que foi escrito por um completo maluco e tenha assinado o nome dele, digamos assim, em cima do livro, dando um voto de confiança para o cara. O Hopper teve tempo para ler o livro. O livro não deve ser tão grande, ele tem umas 200 páginas no máximo. Então, eu supeito que seja isso. Eu vou pegar esse livro, vou ver se eu pego o PDF dele ou compro, dependendo do valor, e eu vou dar uma lida nesse livro. Eu garanto que deve ser alguma coisa desse gênero. Não sei o que vai ser exatamente o conteúdo, mas é algo desse gênero. Simplesmente puxar esses caras que são coletivistas para o homem branco, digamos assim, para uma visão individualista. Bem, e vamos então para a última parte do vídeo, sobre o Hopper ser um supremacista. Obviamente eu coloquei o título do vídeo, Hopper ser supremacismo, para ser bait. A gente tem que... Tu não pode só entender como que os baits funcionam, tu tem que utilizar dessa arte milenar dos baits. O que acontece? O Hopper é supremacista? O que o pessoal quer dizer com o supremacista? O Hopper é supremacista para o homem branco. Ele já fez palestra defendendo o homem branco e suas contribuições para a civilização ocidental, e que o pessoal tinha que estar grato e beijando os sapatos dos caras. Bem, o ponto do Hopper numa palestra que ele tem, até vou colocar o link na descrição, essa descrição vai ser tudo azul, tudo azul, só linkzinho. Ele basicamente defendendo essa classe que a esquerda tentou montar. Porque se tu for ver qualquer discurso da esquerda, é basicamente o seguinte, Ai, mulher é oprimida, gay é oprimido, negro é oprimido. E sabe de quem a culpa disso tudo? É do homem branco, do capitalista, amavadão, opressor, detentor dos meios de produção, cisnormativo, e não sei o que, e blá blá. Então eles basicamente pegam o homem branco, essa classe, e colocam todas as culpas de tudo que acontece dentro disso. E o Hopper, para poder fazer uma defesa sobre isso, mostrando que as ideias de esquerda são incompatíveis, ele simplesmente falou, bem, como é que tu pega e fica questionando os valores do Ocidente, e o homem branco essas coisas, sendo que ele construiu basicamente a civilização que a gente tem agora no Ocidente, em sua grande parte. Óbvio que teve contribuição do dia de fora? Óbvio. Mas basicamente o core das ideias da civilização que está por trás disso era europeia. Então o que acontece? O Hopper então é um supremacista branco? Não, não é. Ah, mas o pessoal fala que o Hopper é alemão. Então quer dizer agora que todo alemão é nazista. Existe uma classe ontológica chamada alemão, e todo alemão é um nazista. Óbvio que não. Então qual que é o problema do Hopper com o muçulmano? Vamos colocar assim, então o Hopper ele é tipo um cara assim, é um Zé Cruzadinho, então ele quer pegar e liberar a Terra Santa, não sei o quê. Não, o problema do Hopper com os muçulmanos é que como os muçulmanos eles têm essa ideia da égira, do jihad e a leixária, né? O jihad é basicamente uma cruzada só que equivalente para a kebab, né? Eles querem pegar e basicamente dominar onde que eles entram. E a leixária, para quem conhece, ela é completamente antiética. Então, se tu tá defendendo a ética, né, o uso da ética, é óbvio que tu vai atacar qualquer coisa que seja antiética. Tu não pode, digamos assim, ah, eu defendo a ética libertária, mas eu sou a favor de assassinato. Se bem que isso acontece, tem cara que defende a Porto, vai ser uma discussão para outro vídeo, né? Mas, tu entende? Esse tipo de inconsistência não pode ser sistematicamente defendido por um libertário. Porque se isso ocorrer, tu vai ter a destruição de uma sociedade libertária, tu vai ter uma sociedade islâmica. Tu vai defender toda a moral islâmica. Então, tu tem que defender pertences morais alinhados com a ética libertária, que é simples. Então, o Hoppe é supremacista do quê? Não é supremacista branco, não é supremacista católico, ele é supremacista do quê? O que ele defende? Mesma coisa que qualquer libertário defende. É a supremacia do indivíduo sobre o corpo dele mesmo. É só isso. Não tem muito o que se dizer. Qualquer um que leia o Hoppe, qualquer um que entenda o que o Hoppe fala falando e fazendo mimimi, vai entender o que o cara tá querendo dizer. Não é uma surpresa. Por esse vídeo é isso. E eu gostaria de deixar um convite a todos os libertários. Se integrem à ética argumentativa, que aprendam o argumento do Hoppe, que saibam que o cara é realmente bom no argumento dele. E isso chega a ser até um convite pro Rafael, que comentou há um tempo atrás que ele não era mestre Jedi no Hoppe, né? Que tu não tem muita noção do argumento. Mas o argumento do Hoppe é muito simples. Tu vai notar que o Hoppe não é um supremacista. Ele tá simplesmente falando uma coisa óbvia. Tu não vai ter libertarianismo se tu tiver um bando de gente que vai degenerar o libertarianismo. E aí O que é isso?